Boa noite a todos e todas. É com satisfação que Terra e Direitos e Universidade Federal do Paraná recebem todas e todas para a conferência de David Harvey. Antes de iniciarmos, nós gostaríamos de fazer agradecimentos a todos os apoios estabelecidos nesta parceria. Mobiliza Curitiba, Proec e todas as demais entidades que se mobilizaram para estarem presentes aqui neste evento. Para nós iniciarmos, então, teremos aí uma mesa de abertura e, posteriormente, iniciaremos o debate e a conferência do professor David Harvey. Para a mesa de abertura, então, chamamos principalmente à mesa, representando o reitor, neste ato, da Universidade Federal do Paraná, professora doutora Vera Carandes Choiri e também diretora da Faculdade de Direito. Representando uma das entidades que teve a iniciativa, juntamente com o Código Federal, de trazer o professor David Harvey, chamamos o doutor Darcy Frigo, representando a Terra de Direitos. Representando, mobiliza Curitiba, articulação sobre a revisão do plano diretor de Curitiba e os movimentos sociais da cidade de Curitiba e uma de Lourdes do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. E um dos grandes parceiros e promotores deste evento, e que, de uma forma ou de outra, trouxe o professor David Harvey a todas as principais cidades brasileiras, representando, então, a Boitempo Editora, Arthur Renzo. Então, para iniciar as boas-vindas, nós, então, chamamos para falar a primeira expressão a doutora Vera Carandes Choiri, representando o reitor. Sua fala como um movimento nos desloca a esse espaço e a esse tempo, a esse cairós, e, certamente, nos instiga e nos desafia e nos faz desconfiar das nossas mais firmes crenças. Eu acho que, eu tenho certeza que a intervenção do professor David Harvey ao longo do século XX, desse século XXI, justamente, nos incita a pensar e nos move, nos faz agir no sentido da transformação desse estado de coisas para algo que, certamente, seja melhor em vários sentidos. Então, ele nos conclama não só a refletir, mas, sobretudo, a agir. E, como ele mesmo diz, o tempo é agora. Que ele seja bem-vindo à nossa universidade. Muito obrigada. Dando continuidade às boas-vindas, chamamos, então, para fazer uma fala a representante da coordenação da Pós-Graduação em Direito, professora doutora Ângela Costaldelo. Muito boa noite a todos. um dos maiores pensadores do século XX e XXI encontra-se nessa Universidade Federal do Paraná. na condição de coordenadora do Núcleo de Direito Administrativo, Urbanístico, Ambiental e Desenvolvimento, Propólis, e ainda, por designação do nosso coordenador do Programa de Curso de Pós-Graduação, eu desejo manifestar a nossa honra e o acolhimento ao professor David Hart. Seu pensamento e suas concepções dialogam com vários ramos do conhecimento, o urbano e o urbanismo, a justiça social, a economia, a história, a geografia, em suma, as humanidades. Por essas e por outras qualidades, seu trabalho é, por si mesmo, subversivo, reflexivo e vanguardista. Sempre. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. representando a entidade não-governamental Técnica de Direitos da Cifrigo. Boa noite a todos e todas. Queria dar as boas-vindas também ao professor David, que aceitou esse convite e veio compartilhar conosco das suas ideias, que já estão por aí, que nós conhecemos através dos seus livros, mas dizer para vocês que esse debate que está acontecendo aqui hoje na cidade de Curitiba há uma oportunidade ímpar de nós exatamente enfrentarmos o que está acontecendo aqui nessa cidade, os problemas que ela vive com o processo de debate sobre o plano diretor da cidade. Ainda que Curitiba esteja dentro de um núcleo de uma série de municípios que estão aqui na região metropolitana e que convivem com os problemas que essa capital vive, mas Curitiba pode sim daí liderar para que haja mudanças profundas nessa cidade, que é uma cidade também marcada pela desigualdade, nós no campo conhecemos muito bem que 50% das terras estão nas mãos de 1% dos proprietários. Na cidade a gente não consegue ver claramente quem são os donos da cidade, quem são essas forças do poder econômico, essas forças do poder imobiliário, do capital imobiliário que domina a cidade de forma um pouco mais invisível. E esse debate aqui é para exatamente a gente poder olhar a cidade e dizer assim, bom, essa cidade, ela deve ser governada pelo capital ou ela deve ser governada e construída para a cidadania, para a igualdade, para que as pessoas tenham direito, tenham melhores condições de vida e aqui possam desfrutar de tudo o que ela oferece e não só uma minoria. Por isso, nós estamos fazendo esse debate hoje, eu acho que o David vai nos ajudar a impulsionar ainda mais e a gente queria convocar a todos a Ilma vai falar na sequência para que participe do Mobiliza Curitiba para construirmos essa nova cidade que ainda está por vir. Muito obrigado. Representando os movimentos sociais de Curitiba, chamo então Ilma de Lourdes representando o Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Boa noite a todas e a todos. Boa noite ao professor que está aqui no nosso meio e que é uma honra para nós tê-lo aqui. Eu que venho dos movimentos sociais populares, da luta pela moradia, da luta por um pedaço da cidade, pelo direito à cidade e não hoje apenas o direito à cidade, mas ao centro da cidade, o direito de não ver a nossa casa ser tratada como mercadoria. Cada pedaço da rua ser tratado como mercadoria e isso dificulta, impede com que a população tenha o direito sagrado que é o direito à moradia, garantido na Constituição e nos direitos universais dos direitos humanos. E isso, para nós, é uma grande honra tê-lo aqui, para que a gente possa, cada vez mais, ter certeza que mesmo aquelas pessoas dentro dos piores rincões da nossa cidade e do nosso país, que às vezes não sabe ler, mas que sabe que tem o direito de morar e tem o direito a cidade e que hoje já sabe que não é justo ter isso como mercadoria. E é neste sentido que nós do Mobiliza Curitiba, onde várias entidades, há quase um ano atrás, começamos a pensar e a exigir o nosso direito de botar o dedo na ferida e ajudar a construir a revisão do plano diretor desta cidade. aonde diz que é em tudo a primeira, mas é também a primeira no atraso com a maioria da população chamada de memoria, porque esta é jogada para longe da cidade, para longe dos grandes centros, para longe da educação e para longe do transporte, aonde ela vai vir num transporte cada vez mais lotado. E ainda tendo que conviver hoje, que graças a Deus ontem nós enterramos na Câmara de Vereador, a questão do ônibus rosa, para segredar as mulheres. Onde nós enterramos? Nós não deixamos passar e não vai passar. Nós, mulheres dessa cidade, ainda que achem que fomos poucas, sabemos voltar, fomos lá e não deixamos passar. Nós não queremos a segregação, nós dizemos não a violência sexista, mas não queremos andar separadas em um ônibus. Nós teremos respeito e para ter respeito e para ter mobilidade urbana e para ter urbanismo de verdade, é preciso que o povo participe e é preciso que nós saibamos o que estamos fazendo. E é com muito prazer que a gente te recebe aqui hoje, professor, para dar mais uma ingestão de ânimo na nossa luta que a gente nunca deve parar. Tenho certeza que é por essas falas que a gente continua, seja na academia ou na sociedade civil, lutando pelo direito à cidade. Com certeza, Ilma. Queria então passar para a última fala da minha exabertura, representando a Boitempo Editora, Arthur Renzo, que fará as boas-vindas. Obrigado. Queria agradecer em primeiro lugar a presença de todos em nome da Boitempo, agradecer em especial a todos os nossos parceiros que se enviaram tanto que o evento de hoje fosse realizado e lembrar que a conferência de hoje marca o lançamento desse Para Entender o Capital Livros 2 e 3, o volume final do Guia de Leitura do Harvey sobre o Capital e que ele chega junto com esse Livro 2 do Capital de Marx. É uma nova tradução, mas mais do que isso é a primeira edição feita a partir dos documentos da Mega 2 na Alemanha. Isso é de especial importância no caso desse livro porque, como vocês sabem, o Marx não chegou a finalizar ele em vida. Ele foi publicado possivelmente pelo Ennus, de forma que o que você tem aqui é a organização mais completa de todos os manuscritos, notas, apontamentos, inclusive as lacunas que o Marx deixou em aberto no texto. É interessante notar que a leitura que o Harvey traz para a gente acabou dando conta dessas aberturas de forma quase que intuitiva justamente através da preocupação com as questões urbanas. Quer dizer, de fato, é o recurso a Marx que vai permitir que ele desenvolva uma crítica de todo o positivismo no pensamento sobre a cidade, mas ao mesmo tempo esse é um recurso a Marx que não se resume a uma simples aplicação ou mesmo ampliação das categorias de Marx para descrever a particularidade do urbano. A leitura que ele faz é rigorosamente imanente, inclusive entrou em conflito com muitas posições mais tradicionais no interior do marxismo. O que eu quero dizer é que a leitura que ele traz mais viva desses textos e que é muito rara é o surgimento de uma nova modalidade de marxismo e pensamento crítico que vai recolocar a cidade nos centros dos conflitos de acumulação de capital e também nos processos de resistência a ele. É um arcabouço teórico que, desnecessário dizer, cada dia reforça mais a sua atualidade e relevância hoje. Antes de finalizar, só lembrar que a conferência de hoje está sendo gravada, quem não pode estar aqui hoje ou quem conhece ou quem quiser rever o material de hoje. Posteriormente, o material vai ser publicado na internet, no canal da Boitempo no YouTube, assim como as outras conferências desse ciclo. A Arbei teve ao longo da semana também em Brasília, Recife, Fortaleza e amanhã vai estar em São Paulo também. Obrigado. 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 Passada então essa primeira fase de boas-vindas, pedir então para a gente fazer desfazimento da mesa de abertura. Muito obrigado a todos. E antes de terminar essa mesa de boas-vindas, queria principalmente fazer um agradecimento especial à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, na pessoa da professora doutora Maria Virgínia Filomena Cremasco, representando aqui nossa Pró-Reitora, que nos acolheu aqui no Tela da Reitoria e que sem essa possibilidade nós não teríamos aí como receber o professor David Harvey. Então, um agradecimento especial à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Paraná. Então, dando continuidade aqui às nossas atividades, só gostaria de explicitar um pouco como vai ser a metodologia da nossa noite. Primeiramente, nós teremos então a conferência do professor David Harvey, em torno de uma hora. posteriormente, nós teremos um tempo de meia hora de debate e depois mais meia hora de autógrafos. Esse tempo, de uma forma ou de outra, foi combinado em razão dessa longa jornada que o professor David Harvey tem aí traçado aqui no Brasil. Então, já passou por várias cidades e ainda tem mais uma etapa em São Paulo. Mas tenho certeza que com esse tempo é o tempo necessário para as reflexões que nós queremos desenvolver aqui nesse espaço. Então, para coordenar a mesa agora de conferência do professor David Harvey, convido Luana, representante da Terra de Direitos e advogada popular. Para ministrar, então, a conferência Economia Política da Urbanização, chamo então o nosso ilustre convidado, o professor David Harvey, professor de Antropologia da City University de Nova York e professor da Geografia em Oxford. Bem-vindo, professor David Harvey. Aplausos. 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 Eu acho visitar o Brasil sempre muito emocionante e estimulador. Eu normalmente venho nessas viagens para o Brasil com muitas ideias novas, de modo que eu espero que vocês me ganham e me façam perguntas interessantes depois e também me formiam algumas novas ideias. E no ano de 2013 foi para mim um muito recitante e interessante. mas uma pessoa que tem sido há muito tempo observador dos movimentos sociais urbanos e algumas vezes um participante nesses movimentos. eu acredito que o que eu reduci em 2013 foi significativo eu acredito de várias maneiras importantes. Vocês tiveram uma série de avanças aqui no Brasil ou ouviram uma série de relatos diferentes e os relatos conflitos em termos do que efetivamente aconteceu com quem em Rádio e o senhor era normal mas começou com um evento pequeno que foi um pequeno protesto por causa do movimento das passagens de ônibus e certamente não só eles se espalharam para outras questões mas também se espalharam geograficamente até o ponto onde quase todas as cidades no Brasil se envolveram num protesto coletivo. para lá uma estrutura sem a gente deveria construir um shopping no céu da cidade se tornou uma realidade era um protesto bastante silencioso primeira noite e segunda noite a polícia reagiu em excesso e de repente estambul estava de cabeça para baixo e não foi só estambul foi também a Esmael e também a Ankara e todas as outras cidades da Turquia portanto ambos esses protestos trazem a questão de por que o protesto foi tão contagioso por que passou de uma cidade para as outras como se fosse um incêndio de floresta e a segunda coisa que eu acredito que foi significativa é que muitos comentários perceberam que os participantes nos protestos não eram os suspeitos normais havia algo de diferente havia um editorial no New York Times que não é o jornal mais confiável do mundo mas ocasionalmente vale a pena ler e tem algumas coisas interessantes e um editorial disse que o que foi mais interessante sobre ambos esses protestos é que em primeiro lugar que eles vêm na esteira de um período forte de crescimento econômico que a Turquia estava apresentando taxas de crescimento segundo somente para a China o Brasil vinha crescendo muito rápido portanto por que que o meu período que parecia na superfície está mostrando um alto nível de prosperidade por que que isso resultou nesses protestos para falar uma coisa que foi sugerida é que os protestos continuam um elemento muito importante de rebelião da classe média e que talvez houvesse um andamento uma rebelião da classe média contra o que está acontecendo mas não havia uma tentativa na parte dessa pessoa de fazer uma análise do que está acontecendo e por que está acontecendo com certeza no caso da Turquia até onde eu sei aqui também no Brasil os movimentos de 2013 não eram organizados pela classe trabalhadora ou por sindicatos ou estudantes mesmo que não havinham elementos desses três grupos participando a nossa situação está em outro lugar e eu acredito que uma das conclusões imediatas seria que o que essas rebeliões sugerem é uma insatisfação muito grande emergindo entre muitos elementos da população sobre as qualidades da vida urbana e que a vida diária numa cidade está se tornando cada vez mais estressante intolerável e cada vez mais sem liberdade desigual a resposta à pergunta de porquê esses petaxes seguiram o período de forte crescimento econômico era uma resposta fácil e simples que era que tinha havido uma renovação do crescimento econômico depois de 2008 2009 em nível global mas essa renovação do crescimento econômico não é uma renovação do bem-estar para as pessoas e em outras palavras a estrutura que aconteceu depois de 2008 2009 era que 1% ia muito bem as empresas capitalistas iam muito bem mas as pessoas iam muito bem e na realidade estão iando pior do que antes em 2007 e 2008 portanto nesta situação pareceu cristalizar o que estava acontecendo nas cidades há alguns anos antes porque o que aconteceu em 2013 não foi somente não foi um evento isolado mas com uma acumulação de uma década de protestos esses protestos urbanos incluíram aqueles que ocorreram na África do Norte que eram focados na demanda por maior democracia não incluíam os protestos contra a austeridade como o que aconteceu na Espanha e aconteceu na Grécia não incluíam um movimento de ocupar que trouxe atenção para a desigualdade social e o poder do 1% sobretudo e aqui também se proliferou então o que começou na Wall Street foi para Londres e depois foi para muitas outras cidades do mundo e também vai atrás daquilo que eu acredito que seja um evento somente extraordinário que nós tendemos a esquecer que isso aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2003 havia um protesto global de massa contra o prospecto de os Estados Unidos entrarem em guerra contra o Iraque 2 milhões de pessoas estavam nas ruas de Madrid 2 milhões de pessoas em Roma 1 milhões em Paris 1 milhões em Londres 1 milhões em Nova York cerca de 250 cidades do mundo simultaneamente produziram um protesto de massa e algo interessante surgiu de tudo isso como também aconteceu como resultado do movimento Occupy que na realidade a imprensa em especial certos segmentos começaram a falar de uma maneira diferente sobre o mundo o Lawrence por exemplo estava 100% por trás da ideia de o Vardir o Iraque apoiava 100% até 15 de fevereiro depois escrevendo o editor no qual dizia vejam bem essa é uma expressão da opinião pública global e é uma expressão maciça da opinião global pública e essa opinião merece ser ouvida Portanto, nós temos que pegar a resistência aliança contra o LAC e levar a sério. Da mesma maneira do movimento Occupy, atrair a atenção para o 1% e o que o 1% tratava, assim, o diálogo nos Estados Unidos. De uma situação onde nós não podíamos mencionar a desigualdade social, como tendo qualquer tipo de problema, para uma situação onde nós podíamos começar a falar sobre a desigualdade social. O Bama, nós vamos introduzir isso na sua campanha de reeleição. E existem alguns que argumentam que a sua introdução da desigualdade social no diálogo político ajudou a mobilizar o número suficiente de pessoas para dar a ele o segundo mandato. Portanto, a desigualdade social se tornou uma questão. E existem forças do momento que estão tentando tornar uma questão central. A significância do livro, por decreto, que não é muito bom, certamente, não é sobre o capital, mas é uma documentação fabulosa sobre como o capital produz. Houve cada vez maior de desigualdade e a não ser que o mercado seja regulado e a não ser que a riqueza e a receita sejam redistribuídas. Portanto, esta forma de argumento sugere que os propósitos sociais deste tipo vêm mudando a sua qualidade nos últimos 10 a 15 anos. E a qualidade do argumento é cada vez mais sobre as qualidades de vicião verde na cidade, na vida urbana. E não é por acaso que, lançado como nós ouvimos, muitas pessoas estão agora achando impossível conseguir arcar com os custos de viver na cidade aqui no ano. Existe uma exibição que vai abrir o Museu Antropolitano de Arte em Nova York, e agora a nova UL, na realidade, construiu algo que vai ser exibido. Isso em recofrante de que 50% da população da cidade de Nova York tenta viver em menos de 30 mil dólares ao ano. O que é que eles não poderiam razoavelmente ter condições de pagar mais do que 8 mil dólares por mês de aluguel? É uma família de quatro. Em um lugar nenhum dentro da região metropolitana de Navarro que você consegue encontrar um lugar para morar por esse valor. A população de baixa renta gasta 80% da sua receita em aluguel e só em aluguel, deixando cerca de 20% para o restante alimentação, sem falar em comprar roupas e outras coisas desse tipo. Esse nível de fracasso da sociedade em atender as necessidades de habitação na grande massa de população contrasta com algo outra coisa, que é o fato de que em quase todas as cidades do ano que eu já visitei existe uma explosão de construção em andamento. Um exército de construção é indicado principalmente uma construção de acomodação para os super-ricos. em outras palavras, constrói com alunos de alto custo para aqueles que têm uma renda fantástica. não existem pessoas em volta por aí que têm esse tipo de renda. Eu não sei lá, por exemplo, que a metade da população da cidade de Nova York tenta viver com menos de 80 mil dólares ao ano. um por cento superior dos contribuintes de Nova York em 2012 e ganhou cada um deles 3.57 milhões de dólares em um ano. Agora, no que é que eles gastam esses 3.57 milhões de dólares? bem, mas nos dias do ano, para o direito republicano, que é bom que eles tenham todo esse dinheiro, porque eles não gastam esse dinheiro e ao invasivo eles criam empregos e hoje é bom para todos nós. eles, mas se eles examinam o que eles efetivamente gastam, o que é que eles fazem? Eles compram mais uma cobertura. E depois do que que eles fazem com essa cobertura? Eles não valoram ela, porque a cobertura não tem valentia para eles, é um valor de especulação ou de troca que tem para eles, é só isso que os interessa. Portanto, nós estamos cada vez mais com menos na cidade de Nova York, para os super ricos, nas quais não dá uma hora. Existem cidades inteiras em Londres, onde não dá uma hora. Só para os super ricos. E tudo que os ricos estão fazendo é especulando no valor da propriedade. Alto valor de mercado para a propriedade. E quais são os impactos disso? Os lugares equivalentes para a propriedade de uma geral sabem e sabem cada vez mais. E, logo, ninguém consegue encontrar um lugar para morar na cidade. Portanto, essa atividade especulatória diz que, na realidade, o grande segmento da classe capitalista não está interessado em investir em atividades produtivas de forma nenhuma. Na verdade, são interessados em investir em aluguel. E quanto mais alto o aluguel, maior o seu retorno. E quanto mais elas conseguem tirar das pessoas através do aluguel, melhor. Agora, por que nós estaremos numa situação onde a classe capitalista, de um lado geral, não investe em atividades produtivas? Por que seria o caso de que a taxa de retorno na área de produção está tão baixa que, na realidade, eles não querem se incomodar com esse tipo de coisa chata que seria um aluguel na produção onde eles têm que negoçar com trabalhadores e acabar fazendo alguma coisa? Então, quando você pode ficar sentado nas balanças no seu iate e esperar que o próximo segundo aluguel suba. E ainda eu posso abandonar, pegar o aluguel do capital e fazer tudo isso de novo. Isso está acontecendo não apenas no lugar como a cidade de Nova York. Em toda cidade que eu estive, você encontra a mesma história. Eu estive em Estambul, atrás e mais atrás. Em Estambul, o preço da propriedade imobiliária está pior do que está em Londres. E está pior do que a cidade de Nova York, em Manhattan. É impossível para pessoas normais conseguir achar um lugar para morar. E, ao mesmo tempo, em que é impossível encontrar um lugar para morar, o Estado está muito ocupado tentando criar espaço de modo que o capital possa construir ainda mais condomínios. E como é que faz isso? Então, você entra em uma área, declara uma área que precisa ser limpa, por ser uma favorela, manda as pessoas trinta quilómetros para periferia. E ela já contou essa história, vocês já ouviram antes, estou de conversar. Então, se eu disser para você essa história triste de Estambul, vocês já vão dizer, você não está falando de São Paulo, você não está falando sobre o rio. Por que você está falando sobre o rio de São Paulo, você não está falando sobre isso aqui mesmo? Mas, eu acredito que existe algo muito importante aqui, que esse fenômeno é global. Ou seja, não é local. É global. Está acontecendo em todos os lugares. Existe uma grande dúvida em termos de por que está acontecendo em todos os lugares e o que deveríamos estar fazendo a respeito. Agora, é aqui que o meu velho amigo Karl Marx entra e ajuda. E agora o Karl se fuga para mim a noite e diz que você conferiu a teoria do aluguel recentemente? Eu digo, tá, tudo bem. Eu vou fazer isso no dia de manhã. Eu não vou acordar agora para fazer isso. E eu já faço. E eu começo a examinar toda a dinâmica do acordo de capital e do que se trata. E por que está fazendo essas coisas. E por que está tão concentrado atualmente é a construção de cidades. E foi a realização das cidades de um determinado tipo no qual o capital exerce o seu direito sobre a cidade. Com o direito de uma burguesia afluente e normalmente o direito de uma administração complexa da cidade e do estado. E na qual eles estão engajados em certas práticas de construção de cidades. que tem uma certa característica. E eu acredito que seja importante ter um entendimento da natureza da besta que estamos enfrentando. A urbanização sempre foi uma parte importante do que o aluguel capital trata de ser. e depois, sempre houve pessoas que acumulam forturas, enquanto desenvolvedores, adeusor de fronteiras. Sempre houve uma concentração de poder econômico na construção das cidades. Mas essa concentração normalmente foi no nível local. Porém, o que eu estou sugerindo agora é que não é mais local, passou a ser globão. Como é que se tornou-se globão e por que tornou-se globão? Por que é que nós agora podemos falar com sentido sobre um conceito que o Rio de Janeiro descreveu há mais de 40 anos atrás, que é a ideia de a urbanização paladar. E eu quero que vocês pensam sobre isso, a urbanização planetária. Nós estamos urbanizando o planeta Terra a uma velocidade absolutamente alta. E dentro dessa urbanização do planeta Terra, existem certos operativos econômicos, que, em um momento, dificultam sobre uma maneira que o capital faça qualquer outra coisa. Por outras palavras, para você e o Rio de Janeiro, que o capital possa continuar a existir sem fazer todas essas coisas que eu mencionei e que vocês vivenciaram, essa é uma possibilidade. Na realidade, nós estamos numa situação onde a urbanização é vital para a reprodução do acúmulo do capital e do poder da classe capitalista. Deixa-me dar para vocês alguns exemplos da dinâmica de como a urbanização do acúmulo de capital se mudou historicamente. Eu vou ser um ditado aqui nos Estados Unidos, que eu gostei muito, que diz que o capital sai da crise ao construir casas em finais de coisas. Agora, isso é uma maneira engraçada de ver isso. Eu gostaria de argumentar que o capital, na realidade, entra na crise ao construir casas demais e em finais com coisas ridículas demais. Ao mesmo tempo, a maneira que saia da crise ao construir casas em finais com objetos ridículos, é essa dialética que, eu acredito, seja significativa. Um primeiro exemplo que eu encontrei disso e que foi terriblemente importante em termos de um próprio processo aprendizado em termos de uma crise, foi quando eu fiz muita pesquisa sobre o que acontece no período de 1848 e até 1871. O 1847 e 1848 foi um período de crise de acúmulo de capital. Agora, não se define a crise como sendo uma situação na qual o capital e a mão de obra existem lá do lado, sem nenhuma maneira de colocá-los de volta em uso produtivo, mesmo quando se há uma necessidade premente, necessidade de ser só premente. Em 1858, havia um emprego massa da classe trabalhadora em Paris e em outros lugares do mundo, e havia um emprego massa do excesso de capital. Existia, mas não sabia como usar. E, como resultado disso, houve uma revolução, em 1848, a revolução dos trabalhadores, que, depois, foi esmagada pela polícia e com força militar. Mas, depois, eles se viraram e precisaram encontrar uma resposta para perguntar a crise e não conseguiram outra maneira de sair dela. O que eu quis dizer, de certa maneira, é que eles estavam fadados ao fracasso, mas foi que alguma coisa mudasse. O que mudou foi que o sobrano do famoso, o Napoleão Bonaparte, entrou no poder político e disse, Eu reclamo o imperador, vocês me dão poderes ditatoriais e eu resolvo essa crise para vocês. Muito bem. Foi isso que aconteceu. Ele se tornou um ditador. E ele disse, tá, tudo bem, vamos resolver isso de uma série de maneiras. E uma das maneiras principais de resolver isso é com a reconstrução de Paris. E ele trouxe Rosemont para Paris e pediu que ele reconstruísse a cidade inteira. E, em pouco tempo, todo mundo estava de novo empregado. Não só ele disse reconstruir a cidade, mas ele disse para todo mundo, mudem a vida social da cidade. Então, ele instruiu que os tribunais mudassem todos os seus uniformes. Que a corte mudasse, portanto, também na área de vestuário havia emprego. Todas as mulheres voltaram a trabalhar fazendo novos uniformes. Depois, eles construíram novas lojas e departamentos. E havia moda nas ruas. Eles estavam mobilizando em cima da moda. Paris se tornou a cidade das luzes, o centro da moda e da atividade cultural. E, é claro, havia os impressionistas e todo aquele resto daquele pessoal e tudo mais. Portanto, a vida mudou dramaticamente durante o Segundo Império. A vida urbana mudou. As lâmpadas a gás vieram. Os esgotos, o abastecimento de água encarnada, a modernização da cidade, a construção de uma nova cidade. Mas, é claro, isso quis dizer uma grande quantidade de deslocamento. Muitas das pessoas que trabalhavam e viviam na cidade foram deslocadas, foram jogadas para a periferia. Já ouviram isso antes? Sim. Aconteceu no Segundo Império, em Paris. E, as pessoas que estavam construindo a cidade, na realidade, foram negadas a possibilidade de viver na cidade, porque os preços da propriedade imobiliária subiu, o aluguel subiu e eles tiveram que ir morar na periferia. Mas, a construção da cidade, na realidade, gerou um crescimento econômico forte. Porém, a construção da cidade também necessitou de uma reforma das instituições financeiras e uma reforma das estruturas financeiras. Portanto, você tem essa inovação em Paris, o Segundo Império, que está acontecendo e fazendo tudo isso. E isso resulta num boom. Mas, como acontece com o boom, sempre existe um excesso de construção. Você constrói casas demais. Depois, a prefeitura aceita muitas ruas novas para construir. Coisas demais para serem feitas. Em 1867, todo mundo, de repente, disse, isso tudo é verdade? Esses preços são reais? E, de repente, houve um crash, em 1867. Osman sai do poder, tudo fica ruim. A classe trabalhadora começa a voltar da parte de fora da cidade e dizer, nós vamos chegar de volta à cidade. Foi isso que eles ameaçavam fazer em 1868 e 1869. O que Napoleão fez foi tentar diverti-los começando uma guerra com a Alemanha e, infelizmente, ele perdeu a guerra. E Paris foi atacada pelos alemães, que depois tivemos a comuna de Paris, que foi as pessoas retomando Paris para si mesmo, de volta da burguesia. Isso foi, digamos, uma das primeiras lições que eu aprendi historicamente. Mas, depois, eu vejo ela sendo repetida, repetida e repetida. Por exemplo, depois da Segunda Grande Guerra, os Estados Unidos, na realidade, resolveram o seu problema da Grande Depressão da década de 30, ao fazer o quê? Construir os subúrbios. Construir os novos sistemas de autoestradas. Construir causas e enchendo-as com coisas burras. E, depois, não foi somente fazer isso em certas partes do país, também tratou-se do desenvolvimento regional. O sul e o oeste americano estavam subdesenvolvidos em 1945. Los Angeles era uma pequena cidade. Mas, quando você chega em 1960, Los Angeles está começando a ter a aparência da Los Angeles que nós conhecemos. Portanto, os Estados Unidos saíram da sua Grande Depressão através desse grande projeto de urbanização, construindo o sistema de rodovias federais, construindo o sistema de parques, construindo os novos subúrbios. Isto foi uma solução urbana para os dilemas econômicos que estavam causando problemas nos Estados Unidos naquela época. Mas, como sempre acontece, foi longe demais e rápido demais. E houve duas coisas que impediam isso. Primeiro, por um lado, o desenvolvimentalismo concentrou-se no bem-estar de somente certos segmentos da população. principalmente na classe trabalhadora branca. E deixaram para trás a população afro-americana e outros grupos marginalizados, que foram deixados sem serviços na cidade. Portanto, nós temos uma série de revoltas urbanas na década de 60. E, em 1968, depois do assassinato de Martin Luther King, cerca de 120 cidades nos Estados Unidos viram grandes protestos. Na cidade em que eu ia morar, Baltimore, uma grande parte da cidade central foi queimada. Washington, houve incêndios na parte central de Washington, Los Angeles, todos os lugares. E, se você quiser, mais uma vez, foi uma crise que abrangeu todo o sistema urbano. E, aqui, você mais ou menos vê de novo a mesma coisa. Eu mencionei o efeito de contágio através do sistema urbano. Em 1848, foi contagioso em toda a Europa. Houve uma revolução em Paris, depois houve uma em Viena, depois houve uma em Berlim, depois houve uma em Milão, depois houve uma e ela fluiu por todo o espaço europeu. Em 1968, o assassinato de Martin Luther King fluiu por todas as áreas urbanas dos Estados Unidos. E se tornou um efeito de contágio. Portanto, houve uma crise. Agora, essa crise ocorreu, eu acredito, por um motivo muito simples. O capital, enfrentando o dilema do acúmulo, tinha optado por um certo caminho, que ia ser liderado pela demanda, de modo que a expansão das décadas de 50 e 60 era uma expansão liderada, levada pela demanda. O Estado criou a demanda ao construir as estradas e criou a demanda ao fornecer o crédito para comprar as casas que estavam sendo construídas nos subúrbios. criou a demanda ao, efetivamente, favorecer as instituições da classe trabalhadora para que eles pudessem ter uma boa posição de barganha em termos dos seus salários e coisas dessa natureza. Ajustes no custo de vida. Portanto, o Estado estava trabalhando em garantir que a demanda existisse. E, quando você garante que existe uma demanda, então, você tem um certo tipo de construção de mundo econômico. E o que é tão entregante sobre o volume 2 do Capital? É que, na realidade, Marx descreve esse mundo no volume 2, de o que uma economia liderada pela demanda seria. E a economia liderada pela demanda é de tal modo que tem que superar, até certo ponto, os níveis de desigualdade social, tem que superar a falta de poder das classes trabalhadoras e tem que usar o Estado para criar a finança e financiar a expansão. e tem que usar o poder do Estado para reduzir as aspirações da classe capitalista. A alíquota principal de impostos dos Estados Unidos, até 1945 a 1982, a alíquota mais alta nunca caiu abaixo de 81%. E, por um período da década de 1940, era de 92%. Em outras palavras, os ricos estavam sendo cobrados um imposto de 92%, quando eles chegavam acima de um certo nível de renda. Agora, nos dizem que o alto imposto sobre os ricos inibe o crescimento. Na realidade, esse período foi o período que teve o mais alto crescimento, que já houve nos Estados Unidos. mas esse alto crescimento estava indo para a construção, construção, construção. E um excesso de construção ocorreu nos subúrbios, enquanto que não foi dada atenção às necessidades das populações marginalizadas e que foram deslocadas do centro da cidade, o que levou à revolução nos centros das cidades. Isso levou à crise da década de 1970. E a crise dos anos 1970 também foi uma crise de urbanização. O mercado imobiliário entrou em colapso em 1973, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, na Austrália e em vários outros lugares. Como, portanto, nós vamos resolver esse problema dessa expansão liderada pela demanda? Bem, a resposta foi, por que você não lê o volume 1 do Capital? E se você ler o volume 1 do Capital, você vai ver que Marx não está interessado na demanda de maneira nenhuma. Ele está interessado na produção de valor de excesso. E ele diz quais são as condições ideais para a produção desse valor. As condições ideais são aquelas nas quais a classe trabalhadora está totalmente desempoderada. O nível dos salários é baixo. Você tem altos níveis de desemprego, o que disciplina a força de trabalho. E os capitalistas podem fazer o que quiserem com os trabalhadores no processo de trabalho, porque têm total poder sobre a força de trabalho. Portanto, na década de 1970, as economias como as dos Estados Unidos mudaram de um lado da demanda, a expansão liderada pela demanda, para um lado liderado pelo abastecimento. E o lado disse, destrua o link, o elo de poder. E se você olhar todos os dados, você vai ver qual é a participação da mão de obra, dos salários, na receita nacional desde a década de 1970. E todos os gráficos dos países OECD fazem assim, caem. A mão de obra vai receber cada vez menos um ataque sistemático no poder da força de trabalho, um ataque político, um ataque social. Mas, a forma mais sofisticada do ataque era criar uma situação na qual o capital poderia ser altamente móvel e poderia se movimentar em todo o mundo. Agora, a forma de capital que é mais facilmente movimentada é o capital financeiro, dinheiro. E é o que eu chamo de forma de borboleta do capital. Ela pode ir aonde quiser em todo o mundo. Mas, a forma de borboleta do capital tinha que ser liberada. Portanto, você tem grandes reformas de instituições financeiras e a desregulamentação das finanças. O resultado foi que o capital de finanças desindustrializou boa parte dos Estados Unidos, desindustrializou boa parte da Europa, desindustrializou quase todos os lugares onde havia um poder forte na classe trabalhadora. Mesmo em Mumbai, a indústria têxtil em Mumbai tinha um movimento sindicalista muito forte. Eles industrializaram e foi desindustrializado pelo capital financeiro. Portanto, a finalização que ocorreu, depois da década de 1975, não foi um acidente. Foi parte de uma estratégia para desempoderar a mão de obra, a força de trabalho. Porque a forma mais móvel de capital que pode se movimentar, enquanto que para a mão de obra é difícil se movimentar. E, como resultado, junto com toda a repressão política, um golpe de Estado aqui, um golpe militar em outro lugar, o Pinochet e todo o resto, houve uma disciplina imposta sobre a mão de obra, sobre a força do trabalho. E isso levou a um problema. Bem, vocês agora têm altas taxas de retorno para os capitalistas, taxas muito altas de retorno. Eles estão indo extremamente bem. Mas eles têm um problema. Para quem eles vão vender os seus produtos quando os trabalhadores estão recebendo cada vez menos pelo seu trabalho? E a resposta é de crédito para os trabalhadores. Portanto, os trabalhadores ficam cada vez mais endividados. O que quer dizer que trabalhadores endividados têm cada vez menos possibilidade de entrar em greve ou serem militantes porque eles têm que pagar as dívidas. E isso é especialmente verdade, é claro, da dívida imobiliária. Portanto, você faz com que os trabalhadores se envolvam no capitalismo a 100 robôs presos pela dívida e que vão ser politicamente passivos. Uma solução de gênero. Mas, depois, você percebe que você não tem trabalhadores com dívida suficiente. Então, você começa a oferecer instrumentos de dívida para as pessoas que não têm nem renda. Que é onde você vai ter a crise dos hipotecas do subprime. Você está aumentando a demanda porque você não está criando a demanda através da expansão do emprego e da expansão dos salários. Portanto, o que você está vendo aqui é um caminho para um crash que vai ter uma influência muito forte. Mas, aqui, eu gostaria que vocês percebessem uma coisa. Parece haver, especialmente nos últimos duas ou três décadas, uma nova lei de acúmulo de capital emergindo. E essa lei é a reprodução perpétua dos booms especulatórios em casas, terras, desenvolvimento urbano e propriedade imobiliária. Porque o crash de 2007 e 2008 foi baseado no mercado imobiliário. E depois passou para as instituições financeiras. Mas, também afetou o consumo dentro dos Estados Unidos. As pessoas estavam usando a habitação para aumentar o seu consumo e fazia isso da seguinte maneira. Você comprava uma casa por 200 mil dólares com uma hipoteca. Cinco anos depois, você fazia uma nova hipoteca sobre a mesma casa para 300 mil dólares. Eles pegam os outros 100 mil dólares que te dão e você gasta. Então, o consumo nos Estados Unidos estava grandemente apoiado por pessoas que estavam refinanciando as suas hipotecas num mercado de valor crescente imobiliário. Quando tudo isso quebrou, eles não tinham mais como consumir. Portanto, o consumerismo nos Estados Unidos morreu na casca em 2009. Quem é que forneceu todos os bens de consumo para os Estados Unidos? A China. O que aconteceu com a indústria de exportação da China? Em três meses, a China tinha perdido cerca de 30 milhões de empregos na indústria de exportação. 30 milhões de empregos. Foi a estimativa. A indústria de exportação quebrou na China. A China morre de medo do desemprego em massa. O que é que ia fazer se isso acontecesse? E o que é que fez? Ao final de 2009, houve um relatório da Organização Mundial de Trabalho para o FMI sobre empregos perdidos em função da crise. E a China, eles estimaram, havia perdido 3 milhões de empregos. Agora, se os dados estão certos, isso quer dizer que, de alguma maneira, a China criou 27 milhões de empregos em 2009 somente. Como é que eles conseguiram fazer isso? Foi muito simples, na realidade. A Comissão Central disse, construa para todos. E virou para os bancos e disse, empreste. E, é claro, que se o presidente dos Estados Unidos disse para os bancos emprestarem, eles iam dizer para ele dar uma volta no parque. Mas você não faz isso com o político chinês. Se você for um banqueiro na China e os Comissões Central disseram, empresta, você empresta, empresta grande. E você, todo o governo municipal dizia, construa, construa. Portanto, de repente, você tem esse programa de humanização imenso dentro da China. Um programa imenso. Eles construíram dezenas de cidades, do nada, e as transformaram em grandes cidades. E, pelo menos, três delas, não tem ninguém morando nela agora. O mercado imobiliário de Shanghai fica doido, porque não só os bancos estavam emprestando para as pessoas que construíam, mas também para os compradores. E isso é uma maneira ótima de você ter uma bolha de ativo, porque se a instituição financeira empresta para a pessoa que está construindo, e essa pessoa empresta, vende para alguém que está sendo financiado pelo serviço financeiro, você vê que nós temos um círculo de demanda e oferta e demanda dessa maneira. Portanto, os chineses estavam fazendo isso. O resultado foi que, desde 2009, a China consumiu metade do suprimento de cimento do mundo. Consumiu metade do suprimento de aço do mundo. Uma grande parte do cobre do mundo, qualquer um que produz a matéria-prima, tem vendido para os chineses, e não foram muito afetados pela crise. A América Latina foi transformada em uma grande plantação de soja para alimentar os chineses. Eu sei que vocês não gostam de ouvir isso, mas é verdade. E vocês se tornaram altamente independentes desse processo de urbanização que estava acontecendo na China. Em outras palavras, a urbanização chinesa que, na realidade, salvou a economia global de uma recessão sem pares, sem igual. Porque a China se recuperou de um tipo de crash que ocorreu em 2009 e baixou para a taxa de crescimento para 6%, eles voltaram aos 10%, mas agora a taxa de crescimento chinesa está caindo de novo. Porque, como todas aquelas outras coisas que eu já mencionei sobre o que acontece no segundo império em Paris ou nos Estados Unidos no final da década de 60, claramente existe uma superprodução de construções, existe um excesso de criação de urbanização. E, como nos Estados Unidos, é claro, você está reequilibrando toda a economia ao construir cidades no interior, para equilibrar aquelas que estão na costa. Portanto, o que você encontra é que esse processo de urbanização é absolutamente essencial para a sobrevivência do capital. Se não tivesse havido um processo de urbanização na China depois de 2008, 2009, o mundo teria passado por uma das piores depressões que já teria visto. Porque essa foi a única coisa que, na realidade, manteve a economia global viva. E, agora, isso parece estar acabando. Portanto, agora estamos enfrentando uma situação interessante. A Europa está sem condições de crescer em termos de crescimento. No Japão está também na mesma condição em termos de crescimento. Eles estão com um crescimento zero lá. O crescimento da China está caindo. E todos os outros países que estão associados ao comércio com a China, vejam o que está acontecendo na América Latina. Estão passando por uma queda no crescimento. Em outras palavras, o crescimento está caindo. E a questão é, aonde que vai retomar o crescimento? Bem, o que pode crescer dentro do capitalismo que existe atualmente? Uma das respostas, é claro, é tudo aquilo que nós temos falado a respeito, que seja a construção dos condomínios para os super ricos. Em outras palavras, o capital gosta de fazer esse tipo de coisa. Além disso, o capital adora megaprojetos. Novos estádios e esse tipo de coisa que aconteceu aqui no ano passado. Adora construir coisas que são sobre o espetáculo. Porque os espetáculos são consumidos instantaneamente. Eles não têm tempo de giro, não têm ciclo de vida. Foi feito e acabou. Você tem a sua Copa do Mundo e fim. Você vai ter as Olimpíadas e depois acabou. E os espetáculos se tornam cada vez mais elaborados. Eu sugiro para as pessoas que você dê uma olhada na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos para ver o quanto espetacular o espetáculo se tornou com o tempo. E cada vez mais espetacular. E é muito interessante que quase toda cidade que já foi sede de Jogos Olímpicos depois quebra. É claro que a Grécia quebrou totalmente, não só a cidade. Então, Brasil, cuidado. Porque essa é uma excelente maneira que faz com que o pessoal que faz a área de construção ganhe dinheiro. Eles ganham dinheiro como louco e daí tudo vai embora e você fica com o buraco da dívida. E você tem que pagar esses custos. Esse é o nome do jogo. Portanto, o capital gosta desse tipo de urbanização. Ele adora. O capital não tem como, na realidade, endereçar a questão da casa popular. Não tem como tratar da questão de qualidades na vida diária importante nos bairros. Não tem como endereçar instituições de pequenas escalas e estruturas que têm que ser criadas para fazer com que a solidariedade seja mais do que só uma palavra. Não tem como endereçar aquelas coisas que, na realidade, fazem sentido em termos de uma vida decente, um ambiente de vida decente para a grande massa da população. E eu acredito que estamos percebendo, através desses protestos urbanos que vêm acontecendo na última década ou mais, um reconhecimento de que é isso que o capital está fazendo. E que o capital está insatisfatório. E que o capital não tem condições de atender as necessidades da grande massa da população. E eu sinto dizer que a ideia de que você possa reformar o capital em cima desse aspecto é besteira. Não vai acontecer. Você pode modificar o que o capital faz. Você pode mantê-lo mais quieto, digamos assim, do que está no momento. Mas, no momento, isso vai ser muito difícil porque eles controlam todo o poder financeiro. Nós vivemos um mundo onde existe um controle pelo dinheiro. As duas mil famílias principais do mundo detêm 50% da riqueza do mundo. Como é que você lida com esse tipo de situação quando esse tipo de riqueza é usado para controlar a empresa, para controlar os políticos, para controlar até as universidades e a educação? Como é que você lida com isso? Eles não estão interessados em mudar nada. Na realidade, eu acredito que a classe capitalista, no momento, está muito interessada em ter um governo totalmente disfuncional. Porque governos totalmente disfuncionais querem dizer que nada pode acontecer. E, se nada puder acontecer, eles podem continuar a ganhar dinheiro da mesma maneira que vem fazendo sempre. Portanto, desde 2007, 2008, o grupo que se recuperou em termos de riqueza e ativos muito bem, e, na realidade, até aumentou em cerca de 20% ou 30%, é o 1% mais rico. As empresas capitalistas nos Estados Unidos estão operando na mais alta taxa de lucro que eles já tiveram historicamente. Portanto, o capital está indo muito bem. E o 1% mais rico também está indo muito bem. São só as pessoas que não estão indo muito bem, que estão indo muito mal. E as pessoas estão começando a levantar a voz do que é mais ou menos o que está acontecendo nessas perturbações da ordem urbana, nessas erupções urbanas. Mas, depois, existe um tipo de pergunta interessante. Por que é que o capital está nessa situação ruim de ter que ditar as qualidades da vida urbana da maneira com que faz? Tem tudo a ver com algo que está profundamente estruturado. E eu quero terminar com essa nota. O capital tem que crescer. Tem que crescer e numa taxa composta. Isto é, o capital começa muito lentamente a crescer e depois entra num ritmo composto, começa a disparar e, de repente, chega nesse nível. Começa a crescer muito rapidamente. Existe uma grande série de histórias sobre como entender o crescimento composto. Fazer o crescimento composto a 3%. Isto quer dizer que você dobra a cada 25, 30 anos. Agora, se você dobrar a economia em cada 25, 30 anos, isso é análogo à história do que aconteceu com o cara que inventou o jogo do xadrez. Oferecido uma recompensa, ele disse, tudo bem, ponha um grão de arroz no primeiro quadrado, dois no segundo e vá dobrando para cada quadrado subsequente. Parecia tudo bem e o rei estava oferecendo uma recompensa e disse, tá, sem problema. O problema é que quando chegou no 32º quadrado não tem mais arroz no mundo que seja suficiente. O que deixa você com o problema de como chegar ao 32º quadrado, do 32º para o 64º quando não tem mais arroz para cobrir. E a única maneira de fazer isso é prometer. Prometer em cima de produção futura de arroz. O que quer dizer, tudo bem, vamos fornecer fornecimento de dois anos, quatro anos depois disso e logo você está falando sobre um suprimento infinito de arroz. Isso é uma história de ficção. Portanto, você passa de uma economia real para uma economia fictícia. Agora, o capital é assim. Quando o capital está começando no início da década de 90 e estava vendo o que acontecia em Manchester, Birmingham e outras poucas cidades industriais, o que estava acontecendo na América do Norte, a expansão perpétua do capital está destinada a criar o mercado mundial. Ou seja, tem que expandir e se tornar global. Porque esses dois ou três por cento de taxa de crescimento composto quer dizer que em algum momento você vai ter que desenvolver o mundo todo. Agora, eu acredito que havia um problema em cerca de 1970. Mas o problema em 1970 foi resolvido pelo fato de que a União Soviética entrou em colapso. Então, todo o leste europeu e a Rússia foram integrados no sistema capitalista. A China entrou para o sistema capitalista. Portanto, isso salvou o capital, porque isso foi caro. Mas não tem mais nenhuma China para expandir. Não tem nenhuma Rússia sobrando para expandir. E, sim, claro, temos a África. Sim, temos alguns lugares onde há espaço para crescer. Mas, na realidade, grandes expansões do sistema acabou-se geograficamente. Nós estamos falando agora sobre taxa de crescimento de 3% composto em tudo que já está crescendo na China, no Sudeste Asiático, na América Latina, na Europa. Sabem? Isto é um problema de dimensões imensas. E o que eu acredito é que essa taxa de crescimento composto atinge um ponto de inflexão, onde vai ser extremamente difícil para o capital encontrar novas oportunidades de investimento rentável. E é por isso que está se virando para a urbanização, para tentar resolver os seus problemas. Pense no que Curitiba aparecia em 1970. A aparência de Curitiba. Pense no que aconteceu desde 1970. E depois imagine esse passo, essa velocidade de desenvolvimento multiplicado por 4 nos próximos 25 anos. Que tipo de cidade vocês vão estar vivendo? O que seria a aparência dela? E onde haveria espaço para as pessoas morarem se, na realidade, você construir cada vez mais condomínios para os super ricos que simplesmente os constroem e compram como forma de especulação? Em outras palavras, me parece que existe um argumento forte que diz que nós deveríamos lutar contra a maneira com que o capital está construindo as cidades. em toda maneira que pudermos. Mas nós também temos que reconhecer que isto provavelmente é a única maneira que o capital pode sobreviver. E se esta é a única maneira que o capital pode sobreviver, então se nós parássemos o capital de fazer o que está fazendo, então o capital acabou. Ou seja, nós temos que começar a pensar sobre que tipo de mundo nós vamos construir. Vamos ser anticapitalistas, não capitalistas. Agora, a minha própria conclusão com relação a isso, e vocês podem discordar, e provavelmente vão, é que nós não temos nenhuma outra opção no momento, do ponto de vista do movimento social, de nos comprometermos com a ideia de uma luta anticapitalista, uma luta anticapitalista para todos os aspectos. Isto quer dizer que tem que tratar com instituições capitalistas, com estruturas de poder capitalista, com a corrupção capitalista, e todo mundo gosta de falar sobre a corrupção nos indivíduos, mas pensem sobre a corrupção do capital em cima do processo político, em cima da imprensa, em cima do conhecimento, da produção do conhecimento e tudo mais. É por isso que eu sou um anticapitalista. E eu não sou um anticapitalista porque eu acredito que o capitalista seja ruim. Não. E que o pessoal de esquerda é bom. Na realidade, o pessoal de esquerda pode ser bastante horrível. E alguns capitalistas são bem legais. E eu não sou anticapitalista por causa de algum defeito na ideia básica. Eu não sou anticapitalista porque eu fui educado a parecê-lo. Eu, na realidade, não comecei a ler Marx até 35 anos de idade. Portanto, se vocês forem jovens, podem esperar um pouco ainda. Mas a crítica que podemos encontrar do acúmulo de capital... Por exemplo, eu mencionei o volume 1, análise do volume 1 e do volume 2. Marx fala sobre a unidade contraditória entre a produção e a realização. E quanto essa contradituição é forte. Se formos bem no análise do volume 1, isso quer dizer que nós vamos levar a mão de obra para o pântano e explorá-la até a morte. Vamos ter um imenso lucro, mas não vamos ter para quem vender. Então, perdemos. Se fizermos a mesma coisa lá, nós empoderamos os trabalhadores e os trabalhadores começam a se tornar excessivamente poderosos, como foi o caso do final da década de 1960. Portanto, existe essa contradição entre produção e realização. Nós tivemos uma teoria econômica chamada Keynesianismo, que dominou o período de 1945 a 1975. Foi depois disso que o Keynesianismo havia morrido, a análise da demanda morreu. Nós passamos para o lado da oferta, passamos para a teoria do monetarismo, o monetarismo neoclássico. Portanto, procuramos outra teoria. Uma coisa que é interessante sobre essa crise é que não tenha havido nenhuma nova teoria econômica gerada, como aconteceu na década de 30 e aconteceu na década de 70. Para nos ajudar a entender, primeiro, como entramos nessa crise e, segundo, como talvez consigamos sair dela. E o motivo pelo qual não existe nenhuma teoria econômica é que não pode haver nenhuma teoria econômica. Porque nós estamos travados na unidade contraditória de produção e realização. Não há saída dentro das regras do jogo capitalista. Isso é assim na teoria e também parece ser o caso na prática. Porque, se você examinar a economia global no momento, todo mundo olha para o capital nos mercados de ações e diz, as pessoas estão indo bem. Mas, na realidade, isso tudo é ficção. As pessoas não estão indo bem. O capital está indo bem. As pessoas estão indo mal. E, se você estivesse morando em um sistema que te servisse de uma maneira tão ruim que você está indo mal o tempo todo, então, você deveria pegar o conselho de Marx, que disse, sabe? Mas, também, nós temos que ver o que precisamos dizer para o capital. Por todas as coisas boas. A educação é um direito. A educação é um direito. Tudo isso deveria ser livre. Deveriam ser abertas para todos. Mas, o capital insiste em comunitizar tudo. Logo, vai comunitizar tudo. Nós, talvez, tenhamos que ter uma licença para ter um filho. Porque alguém patenteou a vida. Portanto, aqui é o momento que nós estamos vivendo. Nós temos que decomunitizar as coisas. Impedir essa comutilização do futuro, do conhecimento biológico, DNA e todo o resto. E encontrar uma maneira de dizer tchau para o capital. Você se divertiu. Você fez algumas coisas fantásticas. Muito obrigado. Mas, agora, vamos ir em frente, criando vida decente, em um ambiente decente, para a grande massa das pessoas. Muito obrigado. Meu nome é Yuri. Eu ajudo a organizar junto com o pessoal em um grupo de estudos de leitura do capital. Círculo Marx, o nome. Então, nada mais apropriado de ter um professor que, sem mesmo saber, ajuda muito a gente para o livro para entender o capital. Então, já agradeço desde já. A minha pergunta é que dois fatos interessantes. É que em Curitiba tem 90 mil imóveis vazios. Eu tenho 90 mil imóveis vazios dentro desse dado parecido que o professor falou. E também nós vemos que das grandes empresas que financiam campanhas políticas no Brasil, as principais são construtores, são multinacionais da área de construção civil. Isso, inclusive, ajuda a tornar tão interessante o conceito do professor, do Tribulation by Dispossession, acumulação por exporiação, que é um conceito que ilumina muito bem essa realidade que o professor trouxe. No entanto, o marxismo tem como polêmico, como um debate a ser feito sobre esse conceito. A gente tem autores como Robert Renner, que criticam alguns aspectos do conceito do professor, no sentido de que teria sido levado longe demais para explicar algumas realidades. Nós temos professores, por exemplo, aqui no Brasil, como a Virginia Fontes, que acreditam que não seria necessário a criação de um conceito novo, que o próprio conceito de expropriação no marx daria conta. Enfim, queria saber a posição do professor sobre essas críticas e sobre esse conceito em específico. Obrigado. Olá, professor Harvey. Eu gostaria de fazer minha pergunta em inglês. Então, meu nome é Antônio, e estou fazendo meu PhD em Economics aqui na Pedreirao da Universidade do Paraná. E eu ouvi o seu argumento antes, esse argumento, e, summarizando isso, o capital nunca encontrou uma solução para a crise. Ele deceita o outro problema, na atualização da crise, e gera outra, que termina com outra crise. mas eu acho que vocês sabem que há uma razão para isso. Há algo no modo de produção do capitalismo que torna os capitalistas e o movimento do capital gerar a próxima crise como a solução da crise atual. Eu gostaria de lhe perguntar que o senhor pudesse elaborar um pouco sobre isso. Ou seja, eu gostaria, se fosse possível, se o senhor acredita que há um motivo, qual seria esse motivo? Obrigado. Boa noite, meu nome é Gabriel. Boa noite, meu nome é Gabriel. Eu participo do Círculo Marx, também com o pessoal aqui de Curitiba. E a gente estava debatendo, há um mês atrás, um apontamento que você faz no seu livro Para Entender o Capital, livro 1. No capítulo sobre o dinheiro, você afirma que o Marx não se estendeu muito na defesa da teoria do valor de trabalho, e afirma que enormes marxistas acabaram abandonando essa teoria do valor de trabalho. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre quem são os marxistas que acabaram relegando a teoria do valor de trabalho, e por que eles fizeram isso, e quais são as possíveis saídas. É isso, obrigado. Vamos fazer top 5, que fica mais fácil. Olá, gostaria de agradecer, primeiramente, a produção da nossa cidade, é uma honra ter o presente aqui. Uma questão interessante, que são alguns movimentos que estão surgindo, que já surgem desde faz um certo tempo no mundo, como se apresenta com uma via justamente para esse processo de construção de uma nova sociedade. A gente tem um processo muito interessante no Reino na Índia, com os nashalitos, e o Reino nas Filipinas, onde ele já controla mais de um terço do país, em ambos os países. Então, eu gostaria de saber qual é a visão do senhor com relação à via que eles se propõem como uma alternativa, como uma forma de subverter as coisas como são, e realmente conseguir uma nova sociedade. Boa noite a todo mundo. Boa noite, professor. Me chamo Luiz Alberto, sou do Movimento Estudantil Popular Revolucionário, NETR. Só um parênteses. Quero dar um parabéns ao camarada tradutor. Obrigado pelo esforço. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Professor, pergunta simples. Desculpa fugir a temática, se eu for fugir. Peria muito a sua opinião. Existe uma contradição, uma discussão muito grande entre vários teóricos marxistas, entre eles o Che, o Mao Tse Tung, a respeito da nova política econômica ANEP, da União Soviética da época de lei. Queria muito ouvir a sua opinião sobre isso, um estudioso do marxismo atual, internacional, grande pesquisador, seria de muito enriquecimento e orientação por meu estudo como militante e funcionário. Obrigado. Professor, então agora a gente passa as suas respostas, para depois mais cinco perguntas. Eu posso ver que as pessoas estudaram a teoria. que é, em termos da expropriação, eu prefiro isso por um motivo muito simples. que se eu estiver conversando com o fazendeiro que perdeu a sua terra, e eu uso isso como um exemplo de acúmulo primitivo, ele vai olhar e me dizer, que merda você está dizendo? Se eu disser isso é acúmulo por expropriação, ele vai dizer, ah, sei o que isso quer dizer. Por que é que os marxistas querem ficar agarrados a uma linguagem que ninguém entende, a não ser eles mesmos? Por que não usar uma outra palavra que todo mundo possa entender? E, em especial, eu acredito que acúmulo por expropriação consome toda uma série de coisas que não foi mencionado no discurso de Marx em termos de acúmulo, incluindo coisas como a apropriação de biotecnologia e genética que acontece da maneira em que está sendo extraída do conhecimento. Eu acredito que nós precisamos de uma palavra que ecoe melhor com a situação contemporânea, na qual existe uma ampla gama de circunstâncias nos quais existe um nível de roubo que está acontecendo. Portanto, eu, as pessoas podem falar muito sobre, mas eu acho que isso não se encaixa bem com o Marx, seja lá qual for o capítulo do volume dele. Sim, não se encaixa mesmo, mas você tem que manter essa linguagem viva e tem que ter alguma maneira de que ela represente alguma coisa, por exemplo, para as pessoas que têm a sua casa expropriada. Eu não sei, você quando fala com pessoas que foram expropriadas, eles falam sobre acúmulo primitivo ou você preferia falar sobre acúmulo por expropriação? Eu acredito que eu preferia falar sobre esse tipo de linguagem simples. E a segunda pergunta sobre o motivo. Eu não acho que o meu entendimento de Marx, e eu acho que eu penso um pouco diferente em relação a isso, é que Marx tem uma maneira muito interessante de examinar as crises. E se você começar a examinar o que ele diz, você vai perceber que ele tem todo tipo de mecanismo diferente em andamento. Marx canonizou algo chamado a teoria do ícone, que na minha visão, que é um retorno à teoria marginal de um modo geral. E acredito que a evidência sugeriria que o capital nunca resolve suas crises, simplesmente as movimenta. Recentemente vejam o que aconteceu em 2007, 2008. A crise no mercado imobiliário se tornou uma crise financeira, que se tornou uma crise de dívida soberana e que depois se tornou uma crise de subconsumo. Em poucas palavras, a crise se movimenta e essa manifestação específica em cada lugar se torna significativa. E também se movimenta geograficamente. A gente começou principalmente no mercado imobiliário do sul da Califórnia, Arizona, Nevada, Flórida e Georgia. E tinha um locos muito específico. E depois houve o contágio. E, na realidade, os mercados imobiliários da Espanha, da Irlanda e de outros países, e daí ficou viral através do sistema financeiro. Para qualquer um que havia sido tolo o suficiente para investir em instrumentos de hipoteca secundária, derivativos, isso aconteceu em todos os lugares. Nós tínhamos uma prefeitura que botou todo o seu dinheiro nesse tipo de papel e, de repente, estava quebrada. Por outro lado, o sistema bancário chinês não tocou, porque disseram que isso era especulação no capitalista. Então, não houve nenhum efeito. Portanto, existe algo que se movimenta geograficamente também. Portanto, eu não acho que haja uma maneira de dizer que haja um motivo, um único motivo. Eu acredito que a tendência de procurar um único motivo, que esse é o motivo, e apontar o dedo para ele, o capital é extremamente flexível em movimento. Então, você coloca o dedo nisso e ele vai para outro lugar. E eu acredito que isso seja muito importante. Quando você vê como o Marx via algumas das crises, especialmente aquelas de 847, 48 e 1857, ele vê uma história diferente. Eu não entendi direito a pergunta sobre o valor do trabalho. Se essa é a teoria do valor do trabalho, obviamente, existem várias pessoas que trabalharam essa teoria em cima do trabalho de Marx e também existem várias interpretações dessa teoria que estão correntes. E existem alguns desafios. Eu acredito que o momento está certo para um debate geral sobre o papel da teoria do valor do trabalho na situação contemporânea. Acho que tem que haver uma discussão de qual é o seu significado e como o seu significado deve ser entendido dentro de circunstâncias contemporâneas. Existem várias pessoas que, por exemplo, querem falar sobre o capitalismo e o valor da mão de obra. Existem pessoas que querem expandir a noção de valor de modo que pareça que seja uma inovação tecnológica, questões desse tipo e introduções culturais. E acredito que seja uma discussão muito significativa e um debate válido. Eu gostaria de deixar o registro dizendo que esse valor tem tudo a ver com a produção e reprodução da vida urbana. E se você disser que esse é um valor produtivo, você entra em considerações de classes, o que é muito diferente do proletariado tradicional. Mas essa é outra conversa. E é uma conversa interessante e uma que eu acredito que tenha que ser trabalhada. E os movimentos... Não existe um número muito grande de maneiras alternativas de tentar lidar com o dilema capitalista atualmente. Nós temos o comunismo solidário, nós temos o cooperativismo, nós temos a cooperação de farm, nós temos movimentos sob controle de trabalhadores, existem movimentos de camponeses, existem vários tipos e várias formas de atividade, como as que nós temos na Via Campesina, por exemplo. Existe uma grande quantidade de discussão em torno das alternativas. E eu acredito que, portanto, seja muito excitante. Só que temos que entender melhor e pensar melhor a respeito e deveríamos fazer a pergunta em termos do que eles podem contribuir para a construção de uma alternativa anticapitalista. Eu não acredito que a capitalista alternativa seja auto-evidente para ninguém. E existe espaço para muita discussão e debate. E, mais uma vez, eu acho interessante trabalhar com pessoas que estão trabalhando nessas comunidades alternativas, nessas estruturas alternativas, para ver o que pode ser dito e o que pode ser feito. A pergunta sobre a nova política econômica e Mao e Che e o restante da turma. Pessoalmente, eu sou um pouco resistente a voltar num debate detalhado sobre tudo isso. E não é que eu acredite que não há nada a ser aprendido com isso, porque sempre há algo importante para ser aprendido. Mas eu acredito que as circunstâncias nas quais nos encontramos atualmente são de tal modo que eu não tenho como encontrar uma resposta nisso voltando para Lenin ou voltando ao Mao. Não tenho como achar uma resposta lendo o Che ou vendo a New Economic Policy, a nova política econômica, a nova ordem econômica. E estudando tudo isso até o nível que eu já tive, tem uma importância que mostra que, historicamente, foi a melhor coisa que eles conseguiram nas circunstâncias em que se encontravam. Mas as circunstâncias que nós temos hoje são especiais. Eu acredito que o que eu tiro do Marx não é um conjunto de receitas, mas uma maneira de pensar, um método de crítica, um método de questionamento. Porque o que o Marx argumentou, e acredito que isso é algo que eu acho que pego dele, é que se vamos falar sobre alternativas, muitas dessas alternativas já tem que existir, analogamente, de alguma maneira. E, portanto, o que nós temos que encontrar são aquelas coisas que já estão conosco, que podem fornecer a base para as maneiras alternativas de ser. E, por exemplo, vamos pegar a teoria do valor do trabalho e o que eu chamo de trabalho social. Se assumimos a posição de que uma das coisas mais importantes da sociedade é o trabalho social que fazemos, a teoria do valor do trabalho fala que o trabalho social que fazemos para terceiros sendo mediados através de um sistema de mercado e realizado na forma de relações capitalistas de trabalho. Portanto, isso é uma teoria do valor do trabalho específico para o capitalismo. Existe uma alternativa para isso que seria o trabalho social que nós façamos um para os outros na base do apoio mútuo, do entendimento mútuo, da ajuda mútua e fazer isso de forma voluntária e não remunerada. O quanto a sociedade depende nesse trabalho não remunerado. E são áreas muito interessantes. O trabalho não remunerado se torna bastante significativo. Por exemplo, todo o campo do software, de produção de software, computação entre pares, peer-to-peer, envolve muito trabalho social que as pessoas fazem uns para os outros sem nenhuma forma de remuneração. E se você pertencer a um dos círculos que trata com o desenvolvimento de software, nesse tipo de forma de suporte mútuo, vocês vão ver um conjunto completamente diferente das relações sociais. São esses tipos de relações sociais que sugiram que existe uma alternativa de valor que existe nessa sociedade. Uma parte já existe dentro dos lares, outras nas estruturas de relação de sangue. Então, nós podemos falar sobre maneiras alternativas de mobilizar o trabalho social e como organizá-lo. E nós sabemos que a solidariedade do bairro está se tornando muito importante em termos da construção de um bairro decente, um ambiente decente para as pessoas viverem. E que ajuda muitas estruturas mútuas desse tipo. Portanto, tem que ser encorajadas e, portanto, tem que ser desenvolvidas. Portanto, para mim existe uma alternativa, uma teoria alternativa para a teoria do valor do trabalho, que é uma que não é mediada através do mercado, uma que não é construída através das relações capitalistas de produção e trabalho. E é essa teoria de valor que você quer ver expandida na sociedade. E uma expansão de valor que também tem o valor do uso e não só da troca. O que tira o lado do valor da troca e focaliza no valor do uso. Um grande problema na habitação no momento é que nós devemos ter uma habitação decente por um ambiente decente através de um sistema de valor de troca que não tem como fazê-lo. E, mais uma vez, repetem para nós que você tem que mobilizar o sistema de valor de troca. O sistema de valor de troca. E você vê organizações que estão fazendo exatamente isso e tentando fornecer habitação nessa forma desde que a terra seja gratuita. Agora, se a terra é muito cara, não tem como fazer. Portanto, você vai ter que liberar a terra. E a questão que você fez, uma que é muito importante, é efetivamente, de alguma maneira, acabar com a dinâmica da especulação imobiliária. Não imobiliária, mas a terra. E como é que você faz isso é um problema difícil de resolver. Eu gostaria de ver o imposto sobre a terra e gostaria de ver todos declarando o valor da sua própria terra. Que, é claro, estabeleceria a sua própria alíquota de imposto, mas o que eles declarem seja o preço que nós pagaríamos se quisermos adquirir a sua propriedade para outros usos. perceberam qual seria a pegadinha. Se eles declararem o valor baixo demais, nós podemos comprar, ou comprando o valor baixo que eles declararam que a terra tinha. Portanto, nós poderíamos dar uma maneira de resolver essa especulação em cima do valor imobiliário e reduzir essas possibilidades para especulação. Nós teríamos uma grande quantidade de recursos de terra. Se as pessoas tivessem terra gratuita, eles poderiam construir sua própria casa através de estruturas alternativas de mão de obra, de materiais, de uma maneira muito mais efetiva. A grande barreira à habitação decente em um ambiente decente é o custo da terra. E se pudermos, de alguma maneira, impedir a especulação em cima desse valor, nós teríamos progredido muito. Portanto, são os tipos de coisas que precisam ser realizadas aqui e agora. e eu não vejo necessariamente voltar e estudar, seja lá o que aconteceu na nova ordem econômica e tudo mais. É interessante fazer isso, claro. Eu fiz isso há muitos anos atrás, não volto mais para ler isso agora. Mas é valioso fazer isso de certa maneira. Mas eu acredito que se procurarmos as respostas aí, ao invés de dizer que daquelas circunstâncias históricas isso foi o que as pessoas fizeram e foi assim que eles entenderam o problema e como eles os trabalharam. Sim, eu acredito que seja uma boa ideia você recuperar isso em termos de história e reconhecer o que foi feito. Mas não acredito que essa traga as soluções. As soluções têm que estar conosco aqui e agora. e nós temos que encontrar maneiras de expandir em cima das teorias e das construções e talvez modificar a teoria de Marx para poder lidar com as circunstâncias contemporâneas na maneira em que Marx começou a implementar a expansão das esferas, das estruturas de valor alternativo e sistemas de valores alternativos. Boa noite. 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 Meu nome é José Ricardo, sou professor do mestrado de Políticas Públicas e do Departamento de Transportes aqui da Universidade Federal. Pesquisador do grupo de Pesquisa em Economia Política do Poder. Tenho duas questões. Boa noite. Boa noite. Você, Javier, abordou nos seus vários trabalhos, na verdade, essa questão da expansão geográfica do capitalismo e também da importância do lugar e do investimento de capital localizado, especialmente em infraestrutura, nos processos de produção e circulação do capital. No livro Cidades Rebeldes também discutiu o monopólio da renda e as determinações desse monopólio da renda na valorização da terra urbana o conceito de terra como forma fictícia do capital que deriva das expectativas de aluguéis futuros e também em outro capítulo a importância do crédito e da securitização nas determinações do valor da terra urbana a pergunta, os juros, a renda e os aluguéis no entanto parecem ter dinâmicas próprias baseadas em fatores distintos no entanto, apesar da correlação que é possível estabelecer entre eles e apesar também de normalmente se estabelecer uma causalidade entre o valor do crédito ou o valor do juro e o valor da terra eu gostaria de saber se não é possível estabelecer também um nexo causal uma causalidade entre o processo de especulação o processo de circulação do crédito e o valor da terra ou seja, o valor da terra pode ser consequência do processo especulativo no mercado financeiro especialmente nos fundos imobiliários e a segunda pergunta, se for o caso, se você tiver informação sobre isso há uma polêmica sobre a possibilidade ou não de existir uma bolha imobiliária no Brasil especialmente, apesar de a gente ter tido nos últimos sete anos valorizações da ordem de 30% a 40% no valor da terra por ano que parou no último ano, 2014 essa valorização é informação sobre isso há uma polêmica sobre a possibilidade ou não de existir uma bolha imobiliária no Brasil especialmente, apesar de a gente ter tido nos últimos sete anos valorizações da ordem de 30% a 40% no valor da terra por ano que parou no último ano, 2014 essa valorização se encerrou há um baixo nível de securitização do crédito imobiliário em função disso é possível realmente não haver uma bolha imobiliária no Brasil? Obrigado Boa noite, meu nome é Felipe sou estudante mestrado do programa de pós-graduação em políticas públicas aqui da Federal como o senhor colocou no início da sua fala relativo às manifestações do ano passado aqui no Brasil o Brasil entrou nessa rota das grandes manifestações mundiais e ao mesmo tempo que houve o empoderamento houve uma organização e houve uma tomada de ruas houve característica bastante efêmera, bastante diluída desses movimentos ao mesmo tempo que também colocou os movimentos sociais urbanos como grandes protagonistas semana passada a gente, por exemplo, teve em São Paulo uma manifestação com mais de 20 mil trabalhadores sem teto organizado pelo IMTSP, que é um movimento sem teto que muitos consideram hoje como um movimento social mais dinâmico que se colocou aí, o seu fortalecimento é uma resposta organizativa de junho mas ao mesmo tempo houve essa efemeridade a minha pergunta é como que o senhor vê a forma com que podemos organizar essa indignação? e qual que é a opinião do professor sobre as experiências que temos na Espanha através do Podemos e na Grécia através do Sirisa que são partidos com expressão de massa e com uma agenda anticapitalista? obviamente não é uma resposta fechada ou única para isso mas principalmente como podemos transformar as ruas em programa em disputa de poder e que possamos definitivamente dar tchau para o capitalismo boa noite professor, meu nome é Camila a minha pergunta é considerando essa virada de esse deslocamento do capital para os processos globais de urbanização excludente e o consequente aumento do gasto necessário para se viver na cidade como que isso se reflete nos processos de produção no processo produtivo considerando que isso vai refletir um aumento de tempo de trabalho necessário para a reprodução da classe trabalhadora boa noite professor Alex Ferro Garcia mestre pelo Universidade Federal Paraná em Geografia tenho duas questões a colocar primeiramente usando o plano Marshall feito pelos Estados Unidos que produziram muito mais dólar do que lastro fazendo a crise financeira não ter fim porque você produz dinheiro conforme a demanda ou até mesmo além da demanda porque hoje o dólar é uma moeda sem lastro e fazer com que os países tenham suas reservas em dólar por consequência boa parte dos países não tem lastro para nada assim sendo eles têm dólar guardado que é uma moeda vazia sem ter alguma relação uma mercadoria um produto ou algo que sustente ela por si numa economia fictícia baseada nisso então há-se de colocar assim o sistema financeiro pode se reproduzir eternamente colocado que ele pode fazer dinheiro conforme a necessidade e tendo necessidade de produz esse é o primeiro ponto de colocar e o segundo ponto é frente ao imperialismo colocado pelo professor ainda citando John Maynard Keynes que é colocado que a proteção do mercado pós crise de 1929 faz com que algumas economias protejam pontos estratégicos infelizmente a nossa não faz isso a nossa própria economia automobilística brasileira inexiste pós década de 90 e abertura do nosso mercado a gurgel que era brasileira faliu entre outras os Estados Unidos fez isso agora protegendo a sua economia e principalmente em indústrias estratégicas automobilísticas como a GM General Motors que foi estatizada parte dela pós crise de 2008 sendo ela estratégica colocada pelo governo estadunidense aí eu coloco a segunda pergunta frente ao imperialismo ou seja, estamos mais numa queda de braço entre impérios e empresas ou uma crise do capital praticamente impossível Boa noite professor meu nome é Lucas eu sou estudante da UTF-PR de Engenharia de Controle de Automação e eu gostaria de saber qual o papel da tecnologia nesse processo e anseio a um novo sistema econômico e social sabendo que é bem pertinente a exploração dos meios sociais e naturais no que você pode chamar de overconsumption como que ela pode vir positivamente para essa mudança Obrigado Olá professor meu nome é Camila você falou um pouco da questão dos commodities da produção de alimentos na verdade totalmente e dominado total e hoje a gente sabe que a produção de alimentos no Brasil e no mundo ela ela é um risco para a própria soberania e segurança alimentar e nutricional das populações tanto brasileira quanto do mundial e a gente tem algumas políticas no Brasil poucas ainda mas que tem tentado fortalecer a agricultura familiar e preferencialmente agroecológica mas é um processo de luta social para que essas para que essa agricultura seja fortalecida e eu queria ouvir um pouco sobre como você concebe como você percebe o fortalecimento da agricultura familiar no processo revolucionário né a gente está aqui a produção de alimentos é um risco mesmo para a segurança soberania e nutricional professor com essa pergunta nós encerramos então o último bloco de questões e o senhor pode passar então as respostas eu sinto muito eu perdi um pouco a tradução na última pergunta eu acredito que eu acho que o Marx tem uma maneira muito interessante de trabalhar os juros e a especulação e eu só vou mencionar isso rapidamente o volume 2 procura de uma maneira muito forte o problema do tempo de giro quanto as coisas fazem um giro rápido e como é que você se encaixa esse tempo na formação de capital e a conclusão que Marx chega é que na realidade o capital pararia de circular a não ser que tivesse um sistema de crédito para lidar com o diferencial no tempo que existe entre as sociedades em outras palavras o sistema de crédito se torna absolutamente necessário e básico para o funcionamento do capital e se este for o caso então o sistema de crédito infelizmente se torna uma lei por si só e é isso que o Marx começou a escrever nos capítulos sobre o sistema de crédito no volume 3 e como se torna uma lei para si próprio se torna impossível de regular de maneiras que não sejam através de intervenções arbitrárias por parte das agências reguladoras do sistema bancário e etc portanto a questão do aluguel e dos juros não segue a lógica que o Marx colocou no capital e começa a ter uma dança para a sua própria música digamos assim isso pós um problema para a análise de Marx que ele na realidade não resolveu no volume 3 mas ele abordou o problema de como interpretar da melhor maneira possível a maneira como a extração dos juros e dos aluguéis estão se tornando cada vez mais prominentes agora na sociedade em que vivemos e do que a extração da riqueza do processo de produção a segunda pergunta tratava com a efemeralidade dos movimentos que emergiram eu acho que essa é uma característica clara nós já vimos isso nos últimos 15 anos os movimentos vão e vêm de uma maneira muito rápida algumas vezes de uma maneira bastante eficaz e dramática e se eu tivesse uma solução e tivesse montado tudo e fizesse revolução eu já teria feito isso eu não estaria sentado aqui portanto este é um problema geral e é um que para o qual eu não tenho uma solução ainda específica e exatamente como eu não sou um organizador eu tenho uma dificuldade em organizar minha própria vida minha própria vida se me deixarem sozinho eu me perco aqui no Brasil já então organizar tudo isso eu acredito que seja um tipo de problema significativo para termos uma continuidade mas eu acredito que nisso a continuidade também tem que ser garantida através de uma reflexão teórica adequada e uma das críticas que eu talvez tenha para os meus colegas marxistas que eles querem fazer é falar sobre a teoria do lucro ou alguma coisa desse tipo ao invés de falar sobre como nós vamos refletir em termos das situações teóricas em que nos encontramos e quais são as nossas possíveis respostas porque na realidade dizer que tudo acontece que é culpa do lucro e não fazer nada a respeito não resolve nada nós só vamos esperar que a situação piore cada vez mais portanto eu acredito que esse tipo de investigação mais profunda da relação entre movimentos sociais e os atores dentro dos movimentos sociais onde o valor está sendo produzido e como está sendo produzido existe uma tendência para os marxistas pensarem sobre o batalhado como sendo a pessoa que faz carros ou alguma coisa desse tipo mas eu tento indicar que as pessoas que fazem hambúrgueres porque quando você faz carros você produz valor e quando você faz um hambúrguer não está eu acredito que fazer hambúrgueres é tão produtivo de valor produz tanto valor quanto produção de carros e na realidade os trabalhadores do McDonald's são produtores de valor também e portanto temos que pensar sobre a organização dos trabalhadores do McDonald's e eles estão se organizando é muito interessante o que leva a questão sobre tecnologias que a tecnologia de organizar os trabalhadores do McDonald's está sendo fornecida gratuitamente e é aqui novamente que o negócio do desenvolvimento de software livre está sendo proporcionado pela comunidade de desenvolvimento de software livre e colocando os trabalhadores nas diferentes estados dos Estados Unidos em contato uns com os outros então se eles decidirem não aparecer para trabalhar e ter uma greve no McDonald's vai acontecer em várias cidades simultaneamente e isso tem um impacto interessante porque se os trabalhadores do McDonald's saírem em apenas uma cidade como Detroit ou alguma coisa assim talvez chegue na imprensa local mas quando eles entrarem em greve em 50, 60 cidades simultaneamente exatamente no mesmo momento na mesma hora as pessoas vão perceber e aí você vai querer saber o que é que eles estão exigindo melhores salários melhores condições de trabalho e coisas do tipo portanto as novas tecnologias tem uma capacidade de uso mas novamente depende da disponibilidade na mão de obra gratuita que vai fazer a proporção para vai proporcionar essa rede de comunicação que seja sólida e segura e que pode daí ser utilizada para desenvolver o seu ativismo a pergunta quanto ao dólar e a posição do dinheiro na sociedade essa é uma questão bastante vital e é um fato do imperialismo americano que o poder americano do dólar que é a moeda de reserva mundial que equivale a deter o poder e eles usam esse poder de uma maneira bastante sem pensar e para seu próprio proveito e defendem o seu direito de fazer isso porém a questão do dinheiro é o seguinte e o Marx indicou isso ele disse que quando você está enfrentando uma situação que você queria ter uma cúmula de capital que forma de capital seria possível ser acumulado sem nenhuma limitação que e a única resposta para isso é dinheiro você pode acrescentar zeros ao estoque de dinheiro e é isso que estamos fazendo de muitas maneiras é acrescentar dinheiros para o suprimento de dinheiro e o fato de que eu acredito que seja muito importante reconhecer o que está acontecendo no sistema global financeiro desde a década de 70 é a criação de um mundo totalmente diferente e esse mundo totalmente diferente de criação monetária levou a uma questão de até que ponto o mundo está sobrevivendo em cima da criança da criação de formas fictícias de capital e de dinheiro e que são realizados com poder econômico monetário portanto essa é a crítica do dinheiro no momento que é um assunto muito importante e que devemos estar prestando muito mais atenção e está muito conectado com a questão do poder imperial e o que o imperialismo americano tem condições de ser e fazer eu já não sei nem alguma coisa sobre a tecnologia e acredito que as novas tecnologias na realidade estão trazendo possibilidades de novas configurações mas existe algo percebam algo sobre as formas ocultas de exploração que ocorrem pergunte-se quem cria valor no Google a resposta é nós mesmos nós fornecemos o valor que cria o valor do Google e quem é que se apropria do valor do Google vocês? não os donos do Google que extraem o aluguel do nosso trabalho e isso é bastante interessante nós estamos tendo cada vez mais elementos desse tipo onde nós somos aqueles que estão produzindo valor é isso que a inteligência artificial é você vai para o aeroporto você faz seu próprio check-in você vai no supermercado nos Estados Unidos e você faz a sua própria compra e nós estamos tendo cada vez mais do trabalho o que na realidade é trabalho produtivo mas nós não estamos sendo remunerados para isso e na realidade nós estamos engajando em cada vez mais trabalho não remunerado do qual as pessoas estão extraindo valor dinheiro portanto as pessoas que tocam Facebook Google LinkedIn eles estão extraindo valor são todos bilionários e estão extraindo grandes quantidades de aluguel entre aspas do meu trabalho do seu trabalho e vocês deviam pensar em termos de que tal se o Google nos pagasse um pouco ao invés de nós estamos gerando e trabalhando de graça para o Google portanto a tecnologia é muito interessante e tem uma indicação bastante interessante especialmente para essa tecnologia cognitiva o valor cognitivo e assim por diante eu acredito que isso seja uma área bastante significativa de pesquisa e de questionamento a última pergunta foi sobre alimentação local e eu tenho muita simpatia para movimentos para tentar criar dentro do possível suprimento de alimentos autossustentáveis e parece ser uma situação onde para poder ter câmbio você usa recursos agrícolas para mandar rosas para a nossa cidade de Nova York e depois usa a sua terra e a sua água de uma maneira que você tem que importar alimento de outro lugar quando você poderia ser autossustentável em alimentos eu acredito que esse é o tipo de mundo maluco em que vivemos onde muitas práticas agrícolas são orientadas para exportação e para o valor de câmbio que não estamos mais procurando a criação de um suprimento de alimentos locais de uma forma sustentável eu não gosto muito da palavra sustentável porque na verdade eu gosto porque quem é que pode ser a favor de não ser sustentável mas ao trabalhar com um suprimento de abastecimento local de alimentos parece ser uma boa ideia até o ponto em que possa funcionar mas eu discordo com aqueles que acham que você pode ser autossuficiente em nível local uma das coisas boas que o capital fez foi eliminar a possibilidade da fome global já houve fomes globais sobre o capitalismo mas é porque o capitalismo não foi deixado trabalhar na realidade é o fato de que tudo está ligado junto no mundo e portanto a falha de uma safra aqui pode ser compensada por uma abundância numa safra e em outro lugar isso traz um grande benefício para a comunidade global como um todo portanto tentar reverter tudo isso e voltar a autossuficiência local e para alguém que faz trabalho agrícola de vez em quando e sofre a crise que vem quando as formigas comem toda a sua plantação você vai ter um problema de verdade e vai ter que achar um abastecimento de outro lugar para os seus alimentos portanto eu acredito que algumas vezes essa coisa pode o pêndulo pode ir longe demais para um lado e a ideia de ser autossuficiente não deve ser algo que temos que defender nós temos que ir muito mais em direção ao suprimento local e perder um pouco dessa orientação para exportação de produtos agrícolas mas e como forma de conseguir divisas internacionais mas não é a solução portanto eu não vi toda a pergunta portanto eu acredito que esse é o comentário que eu consegui fazer então acredito que é isso muito obrigado a todos a todos Tchau.